Hoje eu vou contar uma história pra vocês, vocês podem achar que é história de pescador, mas não é de pescador não Aconteceu comigo Um dia, me deu uma vontade de pescar, já estava escurecendo Passei a mão em uma latinha, no enxadão, fui ali arrancar umas minhocas A terra estava meia seca, não achei muita minhoca não Mas achei umas 5, 6 Falei, ah essa aqui já começou bom na munheca, dá pra me pegar umas 5 traíra E fui pra beirada do cobre, passei a mão no emborna, enchi de cachaça E fui, passei a mão numa lanterna velha E fui andando, anda daqui, anda dali, bate num poço e nada, me liscar e nada Falei, é o trem, tá difícil, eu acho que eu não vou pegar nenhuma traíra hoje E fui descendo mais um pouquinho e nada Quando eu andei num clarão, eu vi uns pescador ali Falei, e aqui já não vai ter nada, porque esses pescador já pegou tudo Eu desci mais um pouquinho pra baixo, achei uma pedra, uma beiradinha do matinho Um cantinho limpo e um poço bom de pesca Eu falei, vai ser aqui que eu vou arrancar umas traíra Joguei a minhoca na água Mas parecia que a Nenses perou o anzol cair na água E já pulou no anzol e eu peguei uma traíra de mais ou menos um par, mais 5 dedos Eu arranquei ela, pus ela no emborna, isquei outra minhoca, joguei mais outra traíra Mas é que o trem tava bom e de vez em quando eu dava uma beliscada na minha cachaça Porque era pra esquentar o corpo, né? E jogava o anzol na água Era só enquanto jogava, pegava a traíra Mas ainda tinha uns lambarei desgraçados que estavam roubando minhas minhocas E tô ali, tô ali, tô ali Não é que eu meto o dedo na minha lata de minhoca A última minhoca Eu falei, desgraçou tudo Agora que eu tô pegando muita traíra As minhas minhocas acabou E não vai dar pra me arrancar mais minhoca Porque tá escuro Eu falei, desgraça Eu podia encher meu emborna hoje Não tem jeito E dei mais uma tragada na minha cachaça Eu falei, é, o jeito é acabar de beber minha cachaça Porque pescar mais não tem jeito Mas eu pensei Ah, bater a lanterna por aqui nesse mato aqui Talvez eu ache Um grilo, um sapo, um trem qualquer Eu cortei ele e faço as riscas E pegam as traíras E ando aqui, ando ali Bato a lanterna de cá, bato a lanterna de lá Quando eu lumiei num canto Eu vi uma cobra Uma cobra comendo uma rã Uma rã assim, mais ou menos, de um par Eu falei, sim A única coisa que eu achei Pra mim fazer uma isca Que é a rã Mas é que a rã tá na boca da cobra O trem vai ser difícil de tirar ela Eu olhava pra um lado Pro outro e não achava nada Achei um pedacinho de pau Mas era meio pequeno Não dava pra matar aquela cobra Eu pensei Se ela me morder O que pode acontecer É ficar bêbado, né Porque meu sangue já é arco puro Não lembrar dela Falar assim, lembrar dela Ficar bêbado Pensei A cachaça tá indo embora Aí eu coloco a cachaça na boca dela Tiro a rã E vou embora E foi dito e feito Meti o pau na cabeça da cobra Segurei ela Tirei a rã da boca dela Joguei um bocadinho de cachaça Na boca dela E ela ficou meia tonta E eu voltei pra beirada do corco Cheguei lá E tô cortando aquela rã E tô jogando dentro d'água E tô puxando a traíra daqui Um bagda ali Uma traíra daqui Um bagda ali Era só jogar na água Que eu pegava E aquela rã já tava acabando De novo E eu falei Gente, isso não pode O trem tá muito bom De peixe aqui E eu vou perder meus peixes Tudo Quando pensa que não Eu escuto um tapa no meu ombro Eu olho pra trás E não vejo ninguém Falei Esse trem não tá bom não Só a assombração Que tá aqui Oi, de novo